Olá, meus leitores lindos! Aqui é a Esther e hoje eu vou falar pra vocês sobre cirurgia de retirada da vesícula e pós-cirurgia. Como que é isso? Pra quem não sabe, eu já fiz essa cirurgia faz um tempo e eu recebo muitas dúvidas sobre isso. Então eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, mesmo que seja um pouco off-topic, mas entra aí no Leitora Saudável pra vocês entenderem um pouco da minha trajetória aí em busca da saúde. Então quando eu tinha 19 anos, eu comecei a sentir umas dores horríveis, que parecia que eu estava com vontade de ir no banheiro, mas não era aquilo e eu tomava o buscopan e parecia que era cólica de quando eu estava meçada e eu não sabia o que estava acontecendo, eu sentia muita dor e eu fui no médico várias vezes no pronto-socorro. Mas sabe qual é o defeito muito grave de médico? É achar que gente nova nunca tem doença grave, que é sempre frescura, que é querer ter o atestado pro trabalho, muitas vezes não é isso, era o meu caso. Eu demorei um mês pra descobrir o que eu tinha, quando uma médica uma noite percebeu que eu estava muito mal e que não adiantava mais ela me dar buscopan e me mandar pra casa. Então eu fiz vários exames e foi aí que eu descobri que eu tinha muita pedra na vesícula e isso era o que estava causando muita dor. Então quando eu descobri, aí começou outro processo, né? Antes eu estava passando dor, não sabia o que estava acontecendo, aí começou o processo de conversar com o meu médico, puxar meu cirurgião, ele me dar todas as coordenadas do que eu precisava fazer e esperar a liberação do plano, que ia demorar mais ou menos um mês. Entre o plano liberar, demorou na verdade uns 30 ou 40 dias. Entre o plano liberar, entre o meu médico conseguir me colocar na agenda dele e assim, mesmo assim ele pediu urgência e por isso demorou 30 dias, porque pode demorar mais. Porque eu estava realmente com a vesícula bem inflamada e eu poderia ter tido algo mais grave. Pra quem não sabe, o outro estágio de pedra da vesícula inflamada é pancreatite, que é algo bem grave. Então o que fazer antes da cirurgia da vesícula quando você já sabe o que você vai ter que fazer? Eu emagreci 7 quilos nessa época porque eu não podia comer nada de gordura. Parece bom, mas não é. Esses 7 quilos foram de uma forma doente, tanto que depois que eu fiz a cirurgia eu acabei recuperando esses quilos. Mas é porque assim, eu me sentia muito mal, eu sentia dor o tempo todo. Mesmo antes da cirurgia eu fui várias vezes para o hospital para tomar buscopan porque eu não aguentava de dor. Tomei outras coisas também, também lembro agora. Mas assim, foi uma época que qualquer coisa que eu comia me fazia meio mal. Eu não estava me sentindo bem, então eu emagreci porque realmente eu estava me sentindo mal. Não era porque eu emagreci de uma forma legal. Eu não comia nada, absolutamente nada com gordura, nem o fio de azeite. Porque se tivesse o fio de azeite, parecia que eu estava morrendo. Como foi a cirurgia? A cirurgia foi super simples. Eu fui super feliz nessa aula de cirurgia. Foi muito engraçado porque eu fiquei no pré-operatório. Aí eu estava toda empolgada, tá? E fazer, sei lá, eu estava 12, 14 horas sem comer. E uma moça do lado virou para mim, por que você está feliz desse jeito? A gente está sem comer, a gente está indo para uma cirurgia, você não está preocupada? E eu estava, tipo, muito feliz porque eu ia parar de sentir dor. E porque eu confiei muito no meu médico. Graças a Deus eu peguei um médico maravilhoso que cuidou muito bem de mim e que eu só tenho coisas boas a falar a respeito. Então eu fui para a cirurgia. E é na cirurgia, você toma anestesia geral, desliga, já era, enfim. E a minha cirurgia foi por vídeo, eu vou colocar o nome aqui porque eu sempre erro. Mas foi por vídeo. Então, assim, eu tive cortes bem pequenininhos. Hoje, depois de tanto tempo da cirurgia, não dá nem para ver mais. Tem uns que sumiram completamente. O maior, que deve ter, sei lá, um centímetro e meio, que fica bem aqui na minha barriga. Não dá para ver, praticamente. Só quando, tipo, é que eu sou muito branca, né? Então, às vezes, dá para ver um pouquinho. Mas é mais a textura. Mas, assim, nada que esteticamente esteja feio porque é algo bem pequeno mesmo e dá para ver. Só se você olhar muito, prestar muita atenção. E foi tranquilo, fechou super bem, enfim. Eu voltei da cirurgia, quais foram, né? Muita gente me pergunta qual que é os efeitos colaterais da anestesia geral. Eu cheguei tremendo muito e eu ainda estava sentindo bastante dor. Eu tive que tomar bastante morfina quando eu voltei da cirurgia porque eu estava sentindo bastante dor ainda. Porque bem ou mal, né? Estão tirando ali um órgão do seu corpo. Não tem muito, né? O que fazer? Minha mãe ficou super assustada porque eu voltei muito branca. Então, é normal você tremer muito e ficar bem branco porque é um efeito da anestesia e não tem muito o que fazer. Mas eu voltei super bem depois. Tem gente que fica enjoada. Eu não fiquei. Coisa de duas horas depois da cirurgia eu já estava comendo normal. E aí o que ficou, assim, de efeito colateral da cirurgia? Que hoje em dia eu já não sinto mais. Tem pouquíssimas coisas que eu sinto hoje em dia. Logo depois da cirurgia, a maioria das coisas que eu comia me dava dor de barriga. Isso é normal porque o seu organismo está ali voltando aos poucos. A entender que não tem um amiguinho ali não logo. Então, é normal isso. Vai passar os dias que você vai ver que o seu intestino vai estar ali meio que... Não vai estar ligado. Você vai ter que ir adaptando. Eu fiquei com intolerância no primeiro mês a leite. Eu não podia comer nada com leite, mas depois passou. Hoje eu tomo leite normalmente. Mas até hoje eu não posso comer muito abacaxi, que era a minha fruta favorita. Me faz mal hoje. Hoje eu até posso comer um pedacinho ou outro que não faz tão mal. Mas logo depois da cirurgia, uma vez eu comi e, nossa, foi horrível. Senti muita dor. E eu não posso comer mais banana neníca. Não sei porque de astros me dá muita dor de estômago e eu não posso mais comer isso. Uma coisa que ficou desde quando eu fiz a cirurgia até hoje também, eu não posso comer até morrer. Você vai aquela sensação que você tem de comer, 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 comer e não parar. E tipo, quando você para de comer você fala assim... Ai, morri? Eu não tenho mais isso. Chega um momento que eu me sinto enjoada e eu não consigo comer depois desse limite. O que é bom, né? Porque me ajudou a parar de comer que nem uma desgraçada às vezes. Logo que eu voltei da cirurgia, eu senti muita dor no ombro. E é normal você ficar com dor nessa parte aqui, das costas, no ombro. Porque eles utilizam gás durante esse tipo de cirurgia que sobe. Ele pode subir e até ele se absorvido causa mesmo essa tensão. Meu médico falou que era normal e depois de uma semana passou. Eu fiquei sim com dor no abdômen, todo mundo fala sobre isso. Eu fiquei com uma dorzinha, então até a primeira semana você fica com desconforto. E é por causa disso, seu corpo está se readaptando, está ali se reorganizando, né? Então é normal doer. Eu fiquei 4 dias de licença e depois eu fiquei de boa. Passei 15 dias sem fazer exercício físico. Mas isso depende de cada um. Cada médico fala o que é, o que deve fazer, o que não deve fazer. Enfim. Muita gente me pergunta se cirurgia na vesícula engorda. Engorda. Não engorda, gente. O que engorda é porque você vai voltar aqui no desesperado. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que não deu certo com nenhum tipo de dieta restritiva. Então vocês imaginam que eu fiquei um mês sem poder comer chocolate. E eu como muito doce. Meu pior negócio é doce. Então eu voltei aqui no desesperado. Eu queria comer todas as frituras. Eu queria comer tudo de novo. E aí aos poucos eu fui, né? Mas assim, os quilos que eu emagreci voltaram. Porque eu voltei até uma alimentação normal, com as calorias que eu deveria. E meu corpo tava ali se acertando. Então não é que engorda. É que você provavelmente vai soltar um pouco o freio. Porque você sofreu tanto antes da cirurgia que depois você vai querer comer. E aí também uma coisa que eu fiquei na minha cabeça. Que antes da cirurgia eu fiz umas dietas meio loucas. E aí quando eu queria de fato comer e não podia, foi um desesperador. Então eu também parei com essas neuroses, sabe? De comer, ficar contando caloria e tal. Foi um negócio que eu acabei deixando de lá na minha vida. O que mais que vocês perguntam muito pra mim? Eu fiz academia até uma semana antes da cirurgia. Porque eu tava me sentindo bem. Enquanto você estivesse se sentindo bem, não tem problema. Eu não acredito em remédios caseiros, tá bom? Eu já ouvi muita gente me perguntando. Ah, mas eu não vou fazer cirurgia. Me falaram que tal coisa é boa. Ou a pior coisa que você podia ter feito foi tirar sua vesícula. Eu não sei se falo da minha vesícula hoje em dia. Pelo menos por enquanto. Depois de 5 anos da cirurgia. Não tem nenhum motivo. Eu acho que seria muito pior se eu tentasse ficar fazendo coisas paliativas. E quando... Porque assim, a vesícula só dá sintoma quando já tá muito ruim o negócio. Então você meio que tem que correr com aquilo. Porque quando ela começa a dar sintoma é porque ela já inflamou. É porque já não tá legal. Então eu não tentaria nada caseiro. Eu já vi muitas vezes esse tipo de perguntas. E sério, gente. Eu não faria nada caseiro de verdade. A internet é um lugar legal pra você tirar dúvidas, várias coisas como esse vídeo. Só que sempre, sempre vá ao médico e converse com esse médico. Porque foi ele ali que estudou pra saber sobre esse tipo de coisa. A gente fica dando pitaco aqui. Mas eu não tenho nada a ver com a área de saúde. Tô passando pra vocês o que eu passei, o que meu médico falou pra mim. Mas cada caso é um caso. Cada cirurgia funciona de uma forma. Então, por favor, não fique fazendo perguntas na internet e deixe de ir ao médico. Não tem problema você ter curiosidade antes de você... Enquanto você tá esperando até o dia da consulta. Mas vá ao médico. Nada no mundo vai substituir o fato de você ir até o médico e saber o que tá acontecendo com o seu corpo. De resto, isso foi uma coisa que ficou porque eu não bebia água, porque eu não tinha hábitos de alimentação saudável. Então, se você bebe muita água, se você não consome muita gordura, as chances de você ter isso são mínimas. Então, assim, o que a gente pode fazer como prevenção disso é tomar a vida saudável. Não tem muito o que eu posso falar pra vocês. Quando você descobrir que tem isso, corre, procura um médico, vê se é o caso de cirurgia. Mas eu realmente não acredito em nenhum tipo de dieta maluca, que eu já ouvi falar sobre várias, pra expelir a pedra, enfim. Porque o que acontece também é que as pedras podem voltar de forma silenciosa, você não saber, isso evolui pra uma pancreatite e ficar muito grave. Esse foi o principal motivo do porquê eu tirei minha vesícula inteira, não optei. Tem alguns métodos também que você tira suas pedras. Eu optei por tirar toda a minha vesícula. Isso teve alguns efeitos colaterais, sim, mas nada super grave na minha vida, como se eu tivesse pancreatite e pudesse morrer. Então, eu preferi tirar a minha vesícula do que ter problemas de saúde mais sérios lá pra frente. Esse é um vídeo mais geral sobre essas dúvidas, mas se você tiver qualquer outra dúvida que eu possa esclarecer, não esqueça que eu não sou médica, que eu sou uma paciente que passou por isso. Eu vou ter o maior prazer de responder, então é só você deixar aqui nos comentários. Se esse vídeo foi útil, te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu joinha. E se você gosta de outros assuntos relacionados a livros, a Disney, a Alice, se inscreva no canal, porque eu falo bastante sobre isso. E agora também divido a minha vida saudável. Então, se você tiver dúvidas ou quiser seguir, tiver interesse em saber mais sobre vida saudável, se inscreva por aí também. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!